Música Cara, nós tínhamos a consciência que a Juventude é uma grande equipe. Infelizmente não vem no bom momento, vem de três derrotas consecutivas, mas é um clube que foi vice-campeão estadual. Tem excelentes jogadores e é um concorrente direto à vaga pela classificação. Eles precisavam de um resultado positivo e iriam tomar a iniciativa da partida e nós tínhamos que explorar o contra-ataque e tentar ficar um pouco com a peste de bola. Infelizmente no primeiro tempo não conseguimos dar o nosso padrão de jogo, mas no segundo tempo procuramos ouvir o professor, corrigir o que era para ser corrigido, independente porque eles tiveram um jogador a menos, mas acho que nós voltamos com uma postura e uma atitude diferente. Agora com relação ao próximo jogo, a equipe vai enfrentar o Guarani, que vem embalado também. divide a liderança junto com o Botafogo, embora no critério de desempate nesse momento o Botafogo seja o líder, tem o mesmo número de pontos. O que esperar enfrentando o líder junto com vocês nessa competição? Olha, nós temos dois jogos fora de casa que serão de suma importância da nós que estamos ameaçando a classificação. Nós temos um objetivo nesses dois jogos. Não é porque vamos jogar fora de casa contra o líder que temos que nos omitir, temos que procurar tomar as ações do jogo, porque se você só ficar se defendendo uma hora você sai se prejudicado. Então acho que a gente tem que trabalhar a semana, procurar ouvir o professor que tem nos dado orientações positivas, que tem favorecido a nós, e que a gente não venha sair da nossa característica, que é um time de toque de bola, um time que procura envolver o adversário, porque vamos jogar em Campinas ou até mesmo em Tombos, que nós vamos se omitir, como eu disse anteriormente. Temos que procurar tomar as ações para que a gente possa somar o maior número possível de pontos, porque são concorrentes diretos à vaga. Perita, boa tarde. Em um jogo em que todo mundo reclamou da arbitragem, você viu realmente essas falhas da arbitragem? Você que estava no lance, foi o pênalti? Olha, é complicado você falar, porque se você está no calor do jogo, você está muito envolvido e você vai defender o seu pão de cada dia, porque aqui é o pão da minha família. No meu erro, eu acho que eu fui somente na bola, mas se eu fiz o pênalti, eu ainda falei com ele após a partida, que a maior virtude do ser humano é reconhecer o seu erro. E se eu errei, um dia eu vou encontrar ele e vou pedir desculpas. E se ele errou, ele também irá me pedir. Eu acho que não é possível que no primeiro tempo nós tivemos tantos impedimentos. Nossos jogadores são velozes. Não é possível que eles vão sair antes. Então, eu acho que cabe a vocês da imprensa analisar, ver se foi impedimento ou não, se foi pênalti ou não, para depois corrigir. Eu não quero aqui condenar nem achar o culpado na arbitragem. E aí E aí E aí Obrigado.